Mala sem alça Amor, teu sorriso Não sai da minha memória Ele é tudo que eu preciso Lembrei que antes sem ti Não tinha mais esperança De um dia ser feliz Eu só te liguei Pra lembrar do amor E o tempo não apagou Era tudo tão perfeito O nosso amor daquele jeito Te quero, vem, estou, vem Mas preciso desse amor Nunca te esqueci, não Você me marcou Tão perfeito Amor, teu sorriso Não sai da minha memória Ele é tudo que eu preciso Lembrei que antes sem ti Não tinha mais esperança A esperança de um dia ser feliz Estou bem, estou, vem, estou, vem, eu preciso desse amor O nosso amor daquele jeito Eu te quero, eu te esqueci, não Te quero, vem, estou, vem, eu preciso desse amor Quando te vejo, eu te esqueci, não Quando te vejo eu não dou os meus desejos Impossível controlar Eu fico tenso as mãos suadas Quando ouço nossa música rolar Vivi amores Vivi amores, aventuras e paixões Mas nunca me senti assim Uma magia, uma força incontrolável Uma chama acesa em mim Necessito de você Não deixo o amor acabar Feito bola de sabão Ou folha seca no ar É a água que mata Me acerta o meu ar É como a primavera Fora das quatro estações Ficar sozinho sem você Não quero imaginar Meu coração sempre supara E não bate mais Ai, 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 ai O gosto do batom na boca Não dá pra esquecer Sinais do nosso amor Na cama que a gente deixou Eu me entrego É pra chão com gosto De quero mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mala sem alça Volume 10 Vivi amores, aventuras e paixões Mas nunca me senti assim Uma magia, uma força incontrolável Uma chama acesa em mim Necessito de você Não deixe o amor acabar Feito bola de sabão Ou folha seca no ar É a água que mata Me aceita e meu ar É como a primavera Fora das quatro estações Ficar sozinho sem você Não quero imaginar Meu coração sempre supara E não bate mais Ai, 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 ai O gosto do batom na boca Não dá pra esquecer Sinais do nosso amor Na cama que a gente deixou Eu me entrego É paixão com gosto De quero mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai É como a primavera Fora das quatro estações Ficar sozinho sem você Não quero imaginar Meu coração sempre supara E não bate mais Ai, 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 ai O gosto do batom na boca Não dá pra esquecer Sinais do nosso amor Na cama que a gente deixou Eu me entrego É paixão com gosto De quero mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quando te vejo Eu não domo Os meus desejos Impossíveis Não tô lá Mala sem alça Mala sem alça Volume 10 Depois de tantos anos Que você partiu Resolvi ir embora Pra São Paulo Em busca da felicidade Um amor de verdade Que um dia tive a vida Mala sem alça Se o paradeiro jamais Alguém me falou Já tinha desistido Até me procurar Porém, dentro do meu coração Sempre encontrava paixão Nem o tempo conseguiu matar Nem o tempo conseguiu matar Foi quando na Avenida São João Parei meu carro no sinal Vim na faixa atravessar Aquela que o destino me levou Bem na capital Bem na capital baulista Bem na capital baulista Meu amor Como eu poderia imaginar E liguei meu carro no sinal E liguei pro sinal que abria Carros cozinando E liguei meu carro no sinal de fogo no sinal de fogo Se eu sequer ouviu Larguei tudo na avenida Larguei tudo na avenida Pedras do meu coração Quase parou em plena Avenida São João Meu carro revocado Polícias do lado Loucura da guerra Dia seguinte um jornal publicou Grande São Paulo parou E bem na capital baulista E bem na capa um caral abraçado Que falava de amor Mala sem alça Forno 10 Foi quando na Avenida São João Parei meu carro no sinal Vem na faixa atravessar Aquela que o destino me levou Bem na capital baulista Meu amor Como eu poderia imaginar E liguei pro sinal que abria Carros cozinando Os chegamentos eu sequer ouviu Larguei tudo na avenida Fui atrás da minha vida Nessa selva de pedras Virei bicho sol Correndo pelas ruas Parecendo louco Louco, apaixonado e pouco Preocupado Larguei tudo por ela Nessa selva de pedras O meu coração Quase parou E bem na Avenida São João Meu carro Revolucado Também foi botado Loucura daquela Nessa selva de pedras Virei bicho sol Correndo pelas ruas Parecendo louco Louco, apaixonado e pouco Preocupado Larguei tudo por ela Nessa selva de pedras O meu coração Quase parou Foi ver na Avenida São João Meu carro Revolucado Também foi botado Loucura daquelas Dia seguinte O jornal publicou Grande São Paulo Parou E bem na casa O casal Abraçado Que falava de amor Mala sem alça Mala sem alça Mas se você me quer Me deseja e se me ama Não disfarça e me chama E me diz que o seu amor É meu E deixa eu me envolver No seu mundo de carinhos Que eu te dou o meu caminho E o amor Que tem dentro de mim Eu entrego a você Eu acho que nós dois estamos Sendo muito orgulhosos Eu acho que nós dois estamos Agindo muito errado Você me ama de verdade Eu sim vejo isso Comigo eu já não sei Se deseja um feitiço Mas acho que eu estou Ficando apaixonado Tão pra que esconder o que está no olhar Pra que dizer o não Se o coração Diz sim Por que Você às vezes ao me encontrar Faz uma certa coisa e tenta disfarçar E olha outra pessoa querendo olhar pra mim Mas se você me quer Me deseja e se me ama Não disfarça e me chama E me diz que o seu amor É meu Deixa eu me envolver Moça é um mundo de carinhos Que eu te dou o meu caminho E o amor Que tem dentro de mim Eu entrego a você Mala sem alça Então pra que esconder o que está no olhar Pra que dizer o não Se o coração Diz sim Por que Você às vezes ao me encontrar Faz uma certa coisa e tenta disfarçar E olha outra pessoa querendo olhar pra mim Mas se você me quer Me deseja e se me ama Não disfarça e me chama E me diz que o seu amor É meu Deixa eu me envolver O seu mundo de carinhos Que eu te dou o meu caminho E o amor Que tem dentro de mim Eu entrego a você Eu entrego a você Mala sem alça Volto 10 No começo nosso amor Era lindo e forte Como um diamante Mas vieram as crises E o teu ciúme jogou nosso amor Para um lugar distante Às vezes no meio da noite Eu acordo e você não está aqui Me viram de um lado pro outro Mas a saudade não deixa dormir Já fez três meses, doze horas e alguns segundos E não tem lugar nenhum no mundo Em que eu possa me esconder Pra não pensar em você Eu queria que isso tudo fosse um pesadelo E quando acordar Ter você pra amar O dia inteiro Infinito e verdadeiro Mala sem alça Volume 10 Mala sem alça pra você As vezes no meio da noite Eu acordo e você não está aqui Me viram de um lado pro outro Mas a saudade não deixa dormir Já fez três meses, doze horas e alguns segundos E não tem lugar nenhum no mundo Em que eu possa me esconder Pra não pensar em você Pra não pensar em você Eu queria que isso tudo fosse um pesadelo E quando acordar Ter você pra amar o dia inteiro Já fez três meses, doze horas e alguns segundos E não tem lugar nenhum no mundo E não tem lugar nenhum no mundo Em que eu possa me esconder Pra não pensar em você Eu queria que isso tudo fosse um pesadelo E quando acordar Ter você pra amar o dia inteiro Infinito e verdadeiro Mala sem alça Mala sem alça Volume 10 É, tá cheio de forças negativas Olheiros, detetives, piões Uma equipe contra a nossa união Mas nós dois Fingimos que estamos em crise Entrigados de laços ou fírus Isso acalma, faz feliz a oposição Lá sem alça É bem reservado nossa retação Não gostam dos momentos Coisas de nós dois Temos que fingir nosso fim Pra vivermos felizes A gente está fingindo que está separado E entre nós tudo acabou É pra despistar gente que nos inveja E tosse encontrar Enquanto comemoram Achando que a gente fracassou Estourando o champanhe Se faz a mão Fingindo na boca E fazendo amor A gente está fingindo que está separado E entre nós tudo acabou É pra despistar gente que nos inveja E tosse encontrar Enquanto comemoram Achando que a gente fracassou Estourando o champanhe É bem reservado nossa retação Não gostam dos momentos Coisas de nós dois Temos que fingir nosso fim Pra vivermos felizes A gente está fingindo que está separado E entre nós tudo acabou É pra despistar gente que nos inveja E tosse encontrar Enquanto comemoram Achando que a gente fracassou Estourando o champanhe Se faz a mão Enquanto comemoram Enquanto comemoram Enquanto comemoram Fim de tarde Fim de tarde O sol está indo embora Olha o horizonte Olha o horizonte Pensamento me devora A noite vem O vento sofre em mim Me sinto tão só Me sinto pior Me sinto assim Sem saber se vou Sem saber se fico Sem saber de mim Me sinto pior Me sinto tão só Me sinto tão só Me sinto assim Sem saber se vou Sem saber se fico Sem saber de mim Me diga a estrada que me leva até você Me sinto pior Um caminho certo pro meu coração Não mais ouvir Me diga a estrada que me leva até você O caminho certo pro meu coração Não mais ouvir Eu sei que não vai mais voltar Eu não consigo parar De te procurar A noite vem O vento sofre em mim Me sinto tão só Me sinto pior Me sinto assim Sem saber se vou Sem saber se fico Sem saber de mim Me sinto pior Me sinto tão só Me sinto assim Sem saber se vou Sem saber se fico Sem saber de mim Me diga a estrada que me leva até você O caminho certo pro meu coração Não mais ouvir Me diga a estrada que me leva até você O caminho certo pro meu coração Não mais ouvir Não mais ouvir Me diga a estrada que me leva até você O caminho certo pro meu coração Não mais ouvir É que esse seu coração Tem dupla personalidade Tem dupla personalidade Um dia me mata de amor No outro me mata de saudade Nem mesmo você Conhece os seus sentimentos Nem mesmo você Se decide e não sabe o que quer Um dia sorrindo e no outro chorando Me diz que tá bem Depois já vem ligando Fala que me ama e amanhã me esquece Vem atrás de mim Depois desaparece E assim Eu vivo nessa indecisão Como vou amar Alguém que não sabe dizer sim ou não Que esse seu coração Tem dupla personalidade Um dia me mata de amor E no outro me mata de saudade Porque esse seu coração Tem dupla personalidade Um dia me amar de mentira No outro me amar de verdade Mala sem alça Mala sem alça Vol. 10 Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Nem mesmo você Conhece os seus sentimentos Nem mesmo você Se decide e não sabe o que quer Um dia sorrindo Um dia sorrindo e no outro chorando Me diz que tá bem Depois já vem ligando Fala que me ama e amanhã me esquece Vem atrás de mim Depois desaparece E assim Eu vivo nessa intercessão Como vou amar Como vou amar Alguém que não sabe dizer sim ou não Que esse seu coração Tem dupla personalidade Um dia me mata de amor Um dia me mata de amor E no outro me mata de saudade E esse seu coração Tem dupla personalidade Um dia me amar de mentira E no outro me amar de verdade E esse seu coração Tem dupla personalidade Um dia me mata de amor E no outro me mata de saudade E esse seu coração Tem dupla personalidade Um dia me amar de mentira E no outro me amar de verdade E no outro me amar de verdade Mala sem alça Volume 10 Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tem cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora E o que é que eu faço agora Eu não me amava Eu não me amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mala sem alça Mala sem alça Volume 10 Em minhas mãos agora Tem cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Eu não sei se rasgo ou jogo fora Cometi A loucura de nossas fotos rasgar Com uma coroa Vou ter que colar Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei Que eu até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que eu até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Cometi A loucura de nossas fotos rasgar Uma coroa Vou ter que colar Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que eu até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mala sem alça O volume dez Mala sem alça Hoje eu vim aqui pra te dizer Que eu não vivo sem você Eu quero você comigo O tempo já me ensinou bastante pra entender Eu não posso mais viver O teu abraço, o teu abrigo Estou aqui esrogado pelo chão Me acabando de paixão Esperando você voltar O tempo passa e você demora O relógio já marcando as horas Cadê você, meu anjo? Volte bem, me ama Vai, meu anjo, vai dizer pra ela Que eu sofro aqui por ela Apaixonado sem dormir Vai, meu anjo, vai dizer pra ela Que eu só vivo pensando nela Que a saudade ainda mora aqui Estou aqui jogado pelo chão Me acabando de paixão Esperando você voltar O tempo passa e você demora O relógio já marcando as horas Cadê você, meu anjo? Volte bem, me ama Vai, meu anjo, vai dizer pra ela Que eu sofro aqui por ela Que eu sofro aqui por ela Vai, meu anjo, vai dizer pra ela Que eu só vivo pensando nela Que a saudade ainda mora aqui E a saudade ainda mora aqui E a saudade ainda mora aqui Em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo Tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Mala sem calça Vol. 10 O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Vem buscar logo a sua metade Mala sem alça Volume 10 Eu hoje decidi te deixar Vou pensar mais em mim Se você me amasse de verdade Não me tratava assim Fiz de tudo pra gente Dá certo Você não deu valor Vou virar Página Baby, seu tempo acabou Não adianta vir Agora me dizer Que só o seu amor Não vai me convencer Por que não disse isso Antes de me perder pra mim Já deu ponto final pra você Pode me esquecer Ponto final pra você Pode me esquecer Oh, yeah, yeah Me lembro das noites Que fiquei chorando por você E às vezes me deixou Sozinha Como me fez sofrer Como me fez sofrer Fiz de tudo Pra gente Dá certo Você não deu valor Vira Não faz nada Mala sem alça Bebe, seu tempo acabou Não adianta vir Agora me dizer Que só o seu amor Não vai me convencer Por que não disse isso Antes de me perder Pra mim Já deu ponto final pra você Pode me esquecer 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 Oh, yeah, yeah Os vestígios desse amor Eu preciso apagar Te arrancar do meu coração Deixa de te amar Não adianta vir Agora me dizer Que só o seu amor Não vai me convencer Por que não disse isso Antes de me perder Pra mim Já deu ponto final pra você Não adianta vir Agora me dizer Que só o seu amor Não vai me convencer Por que não disse isso Antes de me perder Pra mim Já deu ponto final pra você Pode me esquecer Então pode me esquecer Pode me esquecer Ponto final pra você Mala sem alça Oh, yeah, yeah Eu hoje Decidi Te deixar Por pensar mais em mim Mala sem alça Mala pra você Mala pra você Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Pois você Me deixou Mala sem alça 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 E sabe um dia ser feliz E sabe um dia ser feliz E sabe um dia ser feliz Que é coisa que eu posso sonhar Tô ferido, arrasado Tô ferido, arrasado Culpa desse amor Tô carrente e jogado Deus me tira essa dor Hoje eu sei Esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Numa tristeza imensa Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Numa tristeza imensa É mala pra você Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Só de amor Só de amor Numa tristeza imensa Numa tristeza imensa Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça